Música Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria de serenimento, santidade e pureza de coração. Saudações no início desse ciclo novenário, onde nós estamos rezando nesse primeiro dia, dia 18 de março, pelas nossas famílias. Que o seu sábado seja um sábado abençoado. E rezando por nossas famílias, no começo deste ciclo novenário de nosso Terço da Batalha, vamos apresentar em preces aquilo que é necessário para que batalhas sejam vencidas. O que você precisa do Senhor? Peça graça, força, entendimento, fortaleza, paz, concórdia, unidade. Faça seu pedido e apresente também às suas intenções pessoais tudo aquilo que você entender que é necessário que seja vencido na sua vida. E vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem, para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama, e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama, e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama, e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama, e me resgata com o seu poder. resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Repita comigo, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mais uma vez, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Outra vez, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E ainda por três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Antes da bênção final, eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso nesse momento, por favor. E você que já me acompanha, está acompanhando nesse instante, curta aí o vídeo, por favor também, dê aí o like. Você que está no Facebook e no Instagram, me siga. E também coloque aí o seu coraçãozinho, tá? Compartilhe essa oração de hoje com outras pessoas e divulgue esse terço da batalha para que outros possam rezar conosco. Agradeço muito a sua participação. Vamos pedir com muita fé a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Desça sobre você e sobre todos os seus. Que o Senhor abençoe suas batalhas. A bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Fique em paz. E que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.